12 horas e 8 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado e manda sua mensagem pelo 991537959. Agora preste atenção nessa dica que eu tenho pra você. Alguém já chegou com você e lhe ofereceu facilidade na sua vida? E o que o Avancar quer com isso? Quer te proporcionar no seu dia a dia essa facilidade. O Avancar é o cartão de antecipação salarial para funcionários públicos e de empresas privadas. Qualquer estabelecimento que você possa imaginar, o Avancar estará lá pra facilitar a sua vida na hora de comprar. Com ele você tem 20% do salário bruto adiantado todos os meses, sem juros ou burocracia. Exclusivo para compras na rede credenciada. Então fique esperto a rede credenciada que está nas redes sociais do Avancar, viu? Com o Avancar, os funcionários públicos podem utilizar em todas essas redes credenciadas. E é muito show, são muitas facilidades pra você que é funcionário público ou colaborador de empresa privada. Solicite o seu Avancar hoje mesmo. E se você que é empresário, empreendedor, quer aumentar as suas vendas, faça parte da rede credenciada do Avancar. Ligue 0800 0464620. Avancar com ele é assim. Facilidade pra quem compra e facilidade pra quem vende, avancar com ele e você só tem a ganhar. Falta, né? Contigo. Valeu, massinha. Vamos lá, hora certa em Manaus. Você acompanhando o programa da comunidade ao vivo aqui pela TV em Tempo. São 12 horas e 10 minutos. Um bom dia pra você de casa. Bom dia, bom dia mesmo. Você que acompanha diariamente aqui o programa da comunidade, todos os dias, nosso beijão, né? Boa tarde. Foi aí que eu falei, bom dia que eu falei? Bom dia. Eu quero me atropelar toda vez. Mas é boa tarde. Uma excelente tarde pra você de casa que está sempre em boa companhia aqui, sendo bem informado. por todos os boletins, pelo jornalismo da TV em Tempo aqui acompanhando aí na sua casa em Manaus e também no interior do estado. São 12 horas e 10 minutos. Uma boa tarde pra você. E atenção, atenção você de casa. Olha aqui, ó. Terminal de integração 1 entra em reforma e passageiros são pegos de surpresas. É, os passageiros estão assim se sentindo perdidos após a mudança sem aviso prévio. A gente vai conferir aqui na tela do Agora com Danilo Alves. Pois é, aqui no Terminal 1 passam cerca de 76 linhas todos os dias, mas no último sábado esse número foi reduzido. Porque houve uma readequação aqui no número de linhas. Porque o que aconteceu foi o seguinte, teve essa desativação dessa parte do terminal no sábado e por conta disso as linhas tiveram que ser reordenadas, recolocadas aqui nessas outras plataformas do Terminal 1. Por isso, quem passou aqui no sábado, no final de semana e principalmente hoje, que começa o dia útil, teve uma surpresa. Muitas pessoas tiveram que voltar e se confundiram com as novas plataformas, com os novos pontos de linhas que eles precisaram pegar. E muitas pessoas aqui estão confusas, sabendo aqui o que vai poder acontecer. Essa senhora, por exemplo, ela foi até ali, tentou pegar o ônibus, mas não conseguiu. Bom dia, senhora. A senhora tentou pegar qual ônibus agora? É o... 116, que vai para a Compensa. Ele parava aqui? Parava lá. E agora? A senhora foi pegar... Eu passei aí, né, me peguei o 356, saí do ônibus, passei direto, né, mas que é informação. Eu vi que está deserto porque a gente já está acostumado com as formas que tinham as pessoas para parar de trabalhar no terminal, fazer uma limpeza. Perguntei também, chegando e fiquei igual deserto e voltei, né, me perguntaram o fiscal o que é que está acontecendo. Agora explicou que está desse lado. Agora eu não sei o que acontece porque nós, sociedade civil, só vimos saber das coisas quando já está passando, está entendendo? Eu espero que o prefeito elétrico e o prefeito pião nos expliquem qual é essa situação, porque somos pegados de surpresa nesta hora. Muito obrigado, viu? Bom dia. É, você está vendo aí a reclamação da senhora aí que precisou pegar o ônibus e não sabia onde que ele para, porque ela já estava acostumada a pegar naquele ponto certo e teve que receber orientação. Está bem que tem ali alguns fiscais dentro do terminal dando essa orientação. E a gente já alerta, já você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, saber que vai realmente entrar em reforma esse terminal de integração, que é um dos mais antigos. É o primeiro terminal de integração aqui de Manaus, né, o T1, né, o da Constantino Nery. E realmente está precisando de uma reforma urgentemente. Quando, num período de chuva, pelo amor de Deus, isso aí fica comparado ali às cachoeiras lá de Figueiredo, né? Fica horrível. Então as pessoas ali, sem proteção, estão realmente precisando de uma reforma. E essa reforma vai chegar, claro, no momento certo e numa boa hora para todos nós que precisamos de pegar o transporte coletivo. Ó, para falar, ainda continuando com esse tema de reforma, você que está aí em casa, são 12 horas e 3 minutos, A gente avisa para você que a Companhia de Gás do Amazonas falou hoje sobre o avanço das obras da etapa de expansão na Avenida de Jauma Batista e um balanço da comercialização de gás natural em Manaus nos últimos meses. O nosso repórter Fred Rocha está aqui na tela e tem mais informações. As obras começaram em maio e vão até setembro. Ao todo serão colocados 4 quilômetros e meio de tubos com investimento de 5 milhões de reais. As obras começaram pela Rua Salvador, passaram por parte da Maceió e agora está na Pará. Depois vai chegar na Avenida de Jauma Batista até a da Sir Vargas. O objetivo é atender os comércios e os colomínios ali da área do Vera Alves. Aqui ao meu lado, o Clóvis, que é o diretor técnico aqui da Cigás, além da economia de 40%, que já se sabe, quais os outros benefícios que quem adquirir o gás natural ali naquela área vai ter? Bom, além da economia, como você colocou, existe a vantagem também da não necessidade de estocagem do gás natural. O fornecimento do gás é contínuo via gasoduto, não há necessidade de caminhões para levar o gás natural até o consumidor. Então, isso gera uma comodidade e uma redução de custos logísticos também. Sem falar da redução do custo do seguro, porque uma vez que a quantidade de energia, energético armazenado no cliente, é somente o instantâneo, não há necessidade de estocagem de 30, 40 dias. Muito obrigado pelas suas informações. O objetivo é atender cerca de 100 estabelecimentos ali naquela área. Desde que o gás natural começou a ser distribuído aqui na cidade em 2010, já foram investidos mais de 221 milhões de reais. Fred Rocha, para o agora. Ok, Fred Rocha, obrigado pelas informações. Você trazendo mais informações aí para você que está em casa, você que acompanha o programa da comunidade, sempre bem informado. E, ó, é vantagem mesmo. O gás natural traz todas essas vantagens, né? Não precisa ficar estocado em botijas, né? O corre-risco também, as botijas têm esses riscos aí de explosão. Então, o gás natural tem todas essas vantagens econômicas, né? A questão logística, a questão de estoque que não possui. E, realmente, é viável. Então, uma boa solução. Breve vai chegar em todas as casas esse tipo de gás. São 12 horas e 16 minutos. É o giro de notícias aqui do programa Agora. Bora aí, a gente vai chamar agora Juscelio Paiva. Juscelio Paiva vai entrar aqui. Começando rapidamente aqui com... Ah, tá certo. Olha, conversando aqui com o Ivan Nascimento, nosso diretor, e você daí de casa. A gente tem sempre uma relação com ele aqui, para a gente ir afinando aqui todas as informações. É com relação ao cadastro para os moradores que moram ali no entorno da Arena da Amazônia. Você sabe que vai ter os jogos de futebol da Olimpíada aqui em Manaus. Então, todos os moradores no entorno da Arena da Amazônia vão ser recadastrados, vão ter um cadastro ali para saber como proceder com seus veículos. E é isso que a gente vai ver aqui na tela com o Juscelio Paiva. Olha só, hoje o Comitê Olímpico da Rio 2016, aqui em Manaus, começou a cadastrar os moradores que perderam o prazo aí de fazer o cadastro para poder ter acesso ao entorno da Arena da Amazônia durante os dias de Jogos Olímpicos, em agosto, entre os dias 4, 7 e 9 de agosto, que serão aí as datas que Manaus vai receber as partidas do futebol masculino e também do feminino. Até o momento, pelo menos 50% das 5 mil residências já foram cadastradas, faltando pouco mais de 2 mil casas, segundo aí o coordenador do Comitê da Rio, aqui em Manaus, Mauro Alfieiro. Ao todo, pelo menos 15 mil pessoas devem ser cadastradas. A nossa meta é cadastrar 5 mil casas, né? Nós já temos aí mais de 50% cadastradas. Estamos aí nessa semana, nessa reta final, nessa terceira chamada. Nós estamos querendo, justamente, cadastrar todos e, além deles, os comerciantes também da área do entorno. E queremos fazer também um pedido especial aos condôminos, ou seja, que os síndicos desses condomínios aqui próximo à Arena da Amazônia possam vir aqui no Comitê Olímpico. Nós vamos dar toda a documentação necessária para que eles possam fazer o cadastro dos seus moradores. Os moradores que perderam o prazo devem ficar atentos às documentações necessárias que devem ser trazidas ao Comitê Olímpico. De segunda a sexta, num horário comercial de 8 às 18, você trazer uma cópia de um documento com foto, pode ser um RG ou a carteira de motorista, um comprovante de residência e, se você tiver veículo e quiser cadastrar o seu veículo, que vai ser um diferencial que não foi usado na Copa do Mundo, para você ter acesso livre do seu veículo na área de segurança, você traga o documento do seu carro. Agora há pouco, nós também visitamos aí os dois vestiários adaptados, né, para receber também as seleções que vão participar dos jogos aqui em Manaus. Ao todo, são quatro jogos pelo masculino e também dois jogos pelo feminino. As seleções jogam pelo masculino as seleções do Japão, da Colômbia, da Suécia e da Nigéria. Já as seleções que vão disputar o torneio olímpico feminino são as seleções da Colômbia, da África do Sul, dos Estados Unidos e também a seleção brasileira da Crack Marta. Agora uma novidade, as vendas de ingressos estão ocorrendo aí pela internet e, a partir de julho, as vendas também serão físicas aqui no Vasco Vasques, conforme explicou também o coordenador do Comitê Olímpico em Manaus. Já passamos os 50% de ingressos vendidos, estão sendo disponibilizados 120 mil ingressos, com mais de 50%. Hoje só está sendo feito pela internet, né, pelo site www.rio2016.com.br ingressos. E agora, a partir do dia 1º de julho, aqui no Centro de Convenções Vasco e Vasco, nós vamos ter uma bilheteria física, onde também você vai poder vir e fazer a sua compra. Como explicou o coordenador, o cronograma está dentro dos prazos aí, então eles devem entregar a Arena da Amazônia até o final de julho. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio Paiva, pelas informações. Está aí então as pessoas que moram ali no entorno, próximos ali à Arena da Amazônia. Isso tudo para a segurança dos Jogos Olímpicos que serão realizados aqui na Arena da Amazônia, né, o futebol masculino, o futebol feminino que vão vir aqui para Manaus para disputar aí a Olimpíada. Então as pessoas que vivem ali perto, que moram ali perto, tem que buscar ali o Comitê Olímpico, que fica ali na Arena da Amazônia, levar o comprovante de residência, documento com foto, né, para cadastrar ali como morador. Se você tiver o seu veículo, aí tem que levar o documento do carro, é lógico, levar toda a documentação do carro para ter lá o seu credenciamento, para poder dar acesso, né, para poder ter acesso às suas casas com a questão da segurança, porque ali naquele entorno vai ter muita segurança. Então está sendo feito aí o cadastramento, você que está acompanhando o programa da comunidade, e aí procura então o Comitê Olímpico, que fica aí próximo à Arena da Amazônia. É, fique bem ligado aí você que mora. Alô, Bosco, eu sei que o Bosco mora bem pertinho ali da Arena da Amazônia, a Enfermeira Graça também, que tem veículo, né, o Júnior, que é o esposo da Enfermeira Graça, tem carro, e aí ele vai ter que procurar, não sei se você já fez o cadastro, já fez o cadastro, já, Júnior? Ainda não? Então, apressa aí para fazer o cadastro lá do seu veículo, tá bom? 12 horas e 21 minutos, quem gosta de skate é a Cris, a nossa editora, ela que gosta de fazer as manobras radicais aí. Pois é, e tem no Dia Mundial do Skate, adeptos do esporte se reúnem no centro de Manaus para comemorar a modalidade que vem crescendo no Brasil, e aqui em Manaus tem muita gente que curte andar aí sobre a pranchinha, né? Vamos ver aqui na tela. Tudo começou como brincadeira de criança, e como toda criança, a prancha sobre rodinhas cresceu, amadureceu e faz até hoje sua própria história, o skate. Criado no final da década de 50 por surfistas californianos, que levaram o surf para o asfalto em dias de pouca onda. O skate virou febre no Brasil na década de 80. Hoje, é um dos esportes mais praticados depois do futebol, segundo a Confederação Brasileira de Skate. Na tarde de domingo, skatistas da cidade reuniram-se na Avenida Getúlio Vargas para celebrar a data. Essa mobilização nada mais é do que reunir os atletas do skate, tanto a velha escola, que é o Old School, e a nova geração. Esse trabalho também resgata o esporte no início dos anos 80, que era feito nas ruas, que não tinha pista na época. A gente andava de skate na rua, na Praça do Congresso, então, hoje em dia, é tipo um saudosismo para a gente. Para esse esporte, não existe idade e nem fronteiras. Todos podem praticar. Jovens, homens, mulheres, crianças. Acho que é uma coisa que me faz muito feliz, porque dá uma sensação de prazer muito grande. É um esporte radical, né? Jogava vôleibol, até que um dia eu fui à pista de skate, e me apaixonei pelo fato do skate ser um esporte que te desafia a todo momento. Eles estão comemorando o Dia Mundial do Skate, e relembrando que, quando a rua, era o único lugar onde se praticava o esporte. Entre várias manobras pelas ruas do centro de Manaus, os skatistas saíram da Getúlio Vargas e se deslocaram em estilo para a Praça Dom Pedro II, também no centro. Lá, eles montaram espaço para colocar em prática o que sabem fazer. O João tem sete anos e já anda de skate há muito tempo, não é mesmo, João? E eu aprendi sozinho a fazer várias manobras, entrar de qualquer jeito no skate e andar. Tá certo, João. O paizão Yuri César já tem experiência e se orgulha da prática. Curto o skate desde os meus 13, 14 anos, né? E o João também sempre esteve comigo nas sessões, sempre acompanhou, e agora que ele já tem a idade, né? Já tem o equilíbrio, já tá aqui, já tá pegando, já passando tudo pra ele. Skate é liberdade nas ladeiras e nas pistas ou nas ruas da cidade. Tá aí, então, aí pra você que curte a pranchinha com as rodinhas, né? Você que é adepto aí à prática do skate, aí parabéns, então, a toda turma aqui de Manaus que gosta. A Cris, nossa editora, é skatista, daquela que todo final de semana é uma válvula de escape pra ela. De vez em quando eu converso com ela e ela posta algumas fotos na rede social dela, no Facebook dela, né? Fazendo umas manobras bem radicales e tal, aquela coisa toda. Não sei como é que ela não estava aí nesse movimento aí, não estava nessa reunião aí, comemorando o Dia Mundial do Skate. Não sei, me admiro dela. Parece que ela estava meio cansada nesse final de semana e resolveu ficar em casa com a filha. Mas tá aí, ó. Parabéns, então, a toda rapaziada que curte aí o skate. Vamos lá, saindo do skate para a toada. Olha isso. Eita, baila, baila, baila. Sabe por quê? É baila não, Thiago? É duas palavras pra cá? Isso antigamente, rapaz. Ah, batendo o carapanã. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí faz assim, tá tudo certo. Doze horas e vinte e seis minutos. Vamos aqui, ó. A gente ia lá, daqui a pouco vai falar com o Tadeu de Souza, que vai vir ao vivo, direto de Parintins, trazer as últimas informações. Pode ir agora, Ivan? Vamos lá, pessoal. Você de casa, acompanhando ao vivo aqui a TV em Tempo, programa Agora da Comunidade. Vamos conversar com o Tadeu de Souza. Olha aqui, ó. Já tá fazendo um divertinho. Ô, Tadeu! Mais uma entrada. É com você aí. Se for a galera, volta aqui, desligue despertar. E quem terá o creio do Festival Fóco de Parísio? Elas 13, aliás, há todo o bastidor antes da apuração. Por exemplo, hoje a comissão julgadora, presidida por Paulo Vieira, que é o diretor de teatro do Estado da Paraíba, julgou 13 recursos. Todos foram considerados em procedentes, tanto do garantido quanto do caprichoso. E a partir daí, começou o trabalho, a contagem dos votos. E a gente mudou um pouco aqui a posição para melhorar o sinal, mas lá está aumentando o número de torcedores que chegam a todo momento aqui no bombódromo, tanto de garantido quanto de caprichoso. Vamos mostrar agora as três noites do Festival Folclórico de Parintins. O Boi Garantido abriu as duas primeiras noites do Festival Folclórico versão 2016. Ancestralidade foi o tema da primeira noite. O ritual indígena de responsabilidade do artista Marialvo Brandão lembrou o povo Carajá e o boi surpreendeu a galera. O caprichoso exaltou o folclore e, na figura típica regional, falou das benzedeiras, com uma alegoria do artista Juarez Lima. O boi lembrou Valdir Viana. O ritual indígena de Júnior de Souza mostrou a importância dos sábios xamãs com poderes espirituais. Na segunda noite, o garantido celebrou a tradição e a fé, através da alegoria que simbolizou Nossa Senhora do Carmo, a padroeira dos parintinenses. Um belo pássaro amazônico trouxe a sinhazinha da fazenda Didia Cardoso. Mas foi a lenda dos macacos vermelhos do artista Zixo Reis que levou a galera vermelha e branca ao delírio. O caprichoso, na segunda noite, deu vivas ao folclore brasileiro e exaltou a figura do pescador com uma bela alegoria do consagrado artista parintinense Caru Carvalho. No ritual indígena, o artista Juscelino Ribeiro mostrou a celebração fúnebre do povo tapajóis. Alô amigos do programa da comunidade, vamos mostrar como foi a última noite do Festival Folclórico de Parintins. Quem abriu a última noite foi o Boi Bumbá Caprichoso. Você confere nas imagens de Lucas Paulino, esse momento em que o Boi Bumbá Caprichoso faz a sua despedida da Arena do Bombódromo. Com os seus cavalinhos, com os seus artistas, com todos que ficaram envolvidos durante esses meses todos com o Festival Folclórico de Parintins. E depois de mostrar o Cabrichoso, vamos mostrar como o garantido se apresentou na última noite do Festival Folclórico de Parintins. Veja os principais momentos da noite que fechou o 51º Festival Folclórico de Parintins. Tadeu de Souza para o programa agora. E aí assim foi a noite do Festival Folclórico de Parintins. E o detalhe agora já está apurando, já estão sendo apurados os votos. Já aquela torcida, o voto que o jurado dá para o cabrichoso, a galera comemora. O voto que o jurado dá para o garantido, a galera também comemora. A informação para fechar aqui é o seguinte. Na verdade, o Festival Folclórico de Parintins precisa ser estudado, revitalizado, refletido logo após. Não deixar para fazer na última hora para não ter os problemas que nós tivemos neste ano aqui no Festival Folclórico de Parintins. Outras informações você terá logo mais no Jornal em Tempo. Volto com você, estúdio. Valeu, Tadeu de Souza! Tadeu de Souza, da nossa belíssima Parintins, que viveu esses três dias de festival. Não só os três dias, não. Os três dias foram que aconteceram a festa, né? Mas durante o ano todo, Parintins vive aí o clima dos dois voos, garantido e caprichoso. Ó, pessoal de casa, está acontecendo a apuração dos votos, a apuração dos pontos lá na arena, lá no bombódromo. A gente vai para um rápido intervalo com essas imagens aí, ó. Imagens da TV Parintins, do SBT Parintins, que você daí de casa está acompanhando. Daqui a pouco, após o intervalo, a gente volta. Tem muito mais aqui no Agora. Música Música